Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, olha aí pessoal, quem está de volta aqui com State of Decay no canal, só que né pessoal, essa série não sei se vocês vão curtir essa nova série que eu vou estar trazendo, título vocês já viram aí, Os Lendários, o que é Os Lendários, é sobreviventes de enclaves passados, eu até já meio que escolhi, pular tutorial, meio que escolhi quem eu vou estar pegando, zona letal, pessoal né, eu vou estar usando tá pessoal, bônus de legado, a gente vai no Vale Trumbu, beleza? E agora eu já queria estar pedindo para vocês, deixar o like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito né, acompanhar o episódio até o fim né pessoal, vai ser uma série que não vai ser diariamente tá, vou estar trazendo umas duas vezes por semana, só que será episódios aí de uma hora pelo menos tá, episódiozinho de uma hora aí que vocês pediam, só não vai ser diário né, e eu vou usar né pessoal aqui ó, a gente vai ter aqui ó, do legado construtor, eletricidade e água, a outra eu não cheguei a escolher, xerife, recebe um monte de pilhagem de alta qualidade de velhos amigos uma vez por dia, é bom né, recebe uma pilha gigante de armas, munições e granadas quando se estabelecer na sua primeira casa, recebe só ali, ali no xerife recebe diariamente né, recebe a visita de um comerciante amigável e 4 mil de influência tem que estabelecer sua primeira base, não, vamos aqui no xerife, construtor e xerife tá, eu espero que vocês gostem da série tá pessoal, vamos aqui, eu deixei nos favoritos já aqui quem a gente usaria tá, alguns aí que são conhecidos, tem uns aqui que são bem lá do começo mesmo aqui ó, Ashburn, o Ashburn, eu nem me lembro como é que eu falava o nome dela tá, ela tem pescaria né, ali ela, detalhes, ela tá com 1.50 ali, saco de material, ela tem ali mais 10, máximo, entusiasta da segunda guerra mundial, planeja para o futuro, coloca a família em primeiro lugar né, ela é uma das que a gente vai começar certo? ela é uma das que a gente vai estar começando, recrutar, vamos aqui para outra aqui, eu tinha já visto qual, os que eu ia começar tá, aquela lá era uma, tem pescaria tá, eu ia pegar a rima que tem reciclagem, certo, detalhes aqui dela né, ela tem reciclagem, a gente ali também tá com 1.50, dá mais 4 de moral, ela tem né, alto limite de tolerância a dor, sobrevivente de câncer, eu venci o câncer, vamos conseguir vencer isso, vamos recrutar ela, o outro, não lembro agora, olha o ovo de ganso né, tem o salvador né, acho que era o salvador que tem liquinologia né, que a gente já vai ganhar medicamento, pô o salvador e esse aqui parece ter a mesma cara né, só que o salvador tem touca, e o nick aqui não né, olha a logan, para quem se lembra aí né, do pessoal, tem o bio aqui que tem patologia, a tei tem agricultura e eu li holanda, mas eu acho que é o salvador mesmo que a gente vai né, vamos lá, ajudou todos os mendigos, inquebrável, mais 45 de saúde, e menos 100% de ciência de ferimento, aprendeu sobre liquinologia né, isso aqui nos dá mais 2 em remédios por dia, e esse aqui tá cheio de recurso, é uma série que não é pra eu passar trabalho, e tentar não perder sobrevivente tá pessoal, não vou ficar me arriscando, é pra eu me divertir, eu espero que vocês curtam né, já deixa nos comentários aí no começo aí, o que vocês acharam, se curtiu, curtiu, se não curtiu, quer deixar o dislike, pode deixar o dislike, não tem problema nenhum, enquanto é isso né, o negócio é você interagir aí né pessoal, estamos começando aí com um construtor, líder militar e um xerife né, meu intuito aqui não é legado, fazer legado, nada disso, é jogar e me divertir, certo? e vamos nessa né, iniciar a, comunidade, iniciar com esses sobreviventes, iniciar, e vamos embora né, meu intuito era a cada 5 dias mais ou menos, a gente poder recrutar mais um sobrevivente tá, essa seria a ideia, então, de quem é a vez encontrar combustível, não eu, da última vez eu quase trombei com uma horda, eu tenho uma ideia melhor, podemos ficar aqui, em vez de continuar em frente, eu admito, parece melhor do que as últimas cidades que vimos, agora o que você disse, tem um jeitinho de ir lá mesmo, está resolvido, vamos estabelecer nossa base né, só precisamos encontrar um lugar que seja bom para defender, que possa ser ampliado, beleza, aqui a gente já inicia do ladinho aqui da base né, aí, está todos aí me seguindo, o novo lá, vamos pegar aqui, e aqui né, depois eu volto aqui para pegar o restante das coisas aqui, até com cura tá né, cadê a, cadê a outra sobrevivente, cadê a outra sobrevivente, tá lá na frente lá, bem loucona, e aí fia, vem pra cá, fazendo o que lá pra frente, Beleza, finalizar isso aqui, já era, vamos lá né, vamos entrar aqui e já começar a nossa, essa brincadeira, eu não joguei esse tempo todo tá pessoal, que estava aí parado, caraca, isso sim é usar a cabeça, beleza, vamos lá, tomara aqui ó, tomara o local como base, beleza né, aquela coisa, já temos ponto 50 para defender, a cobra, já tem aqui recursos, bases, porquê tá né, essa arma aqui, deixa eu passar ali, eu vou deixar ele com, 50, guardar uma cura, guarda isso aqui, isso aqui, isso aqui, guardar essa arma ali também, que eu quero trocar aqui, de sobrevivente, eu quero pegar, o Ashburn ali né, além que essa aqui, não tem nada para guardar, então tranquilo, vamos nessa aqui né, além de ter coisa ali, para largar, beleza, construiu uma nova instalação, para melhorar a base né, é isso que eu vou estar fazendo, tem um berrador gritando aí fora né, vamos lá Zareno, acabou o estoque de munição, tá tranquilo, tá tranquilo, o que eu vou fazer aqui, vamos pegar medicamento, lanchinho, se eu vou sair com a cura, acho que eu vou sair com a cura né, guardar isso aqui, tem garrafas reservas, especial do Wilkerson aqui já, Willie Peach, vambora né, estoque de munição, tem que ir atrás de, combustível já de, saída né, tá ali tem inchado, tem dois carros aqui, caminhão militar, para cá tem coisa, aqui para baixo né, vamos ali, dar uma olhada logo aqui embaixo, vamos ver o que tem por aqui, antes da gente, ir para outros lugares, venha, beleza, deixa eu pegar esse, o zumbi aqui em cima, vai para o chão, já era, ela tem aqui engenhosidade, ela não tem furtividade, então, vamos na mãe aqui, sem, sem pressa né pessoal, esse zumbi vai ser uma hora, vamos fazer nada, correndo, vamos fazer com calma as coisas, essa é a ideia, deixa eu olhar, onde tem um berrador, um radinho, cala a boca, cala a boca, cala a boca, não posso continuar assim, pode sim, é até que tu aguenta, acho que aqui, eu já vou conseguir, um galãozinho de combustível, para nós, nem que agora, só que eu me lembrei né, que a gente tem água e energia, já na base né, tem essas duas coisas, já na base, além de recursos, que vamos receber diariamente, opa, já vem um saco de material, aqui já, olha aí, galãozinho de, combustível, a gente tem que ir agora, atrás de, munição, a gente tem que ir atrás, de munição e combustível né, essas duas coisas, a gente já vai poder pegar o carro ali, a gente já vai, fazer isso, além que para cá tem, coisa que a gente está vasculhando, deixa eu só largar essas coisas aqui, trouxe mais material, eu não consigo fazer isso, não, não tem nada né, só perdendo meu tempo, se tem alguma coisa aqui na, tiro na cabeça, subiu de prestígio aqui, sobrevivente, ali vai ter coisa para pegar aqui, vem zumbi, vem, vai para o chão, finalizão, só tem mais dois aqui, é só um, beleza, só esse, só esse container aqui, tem mais zumbi aqui né, sério, eu estou ouvindo barulho de zumbi, não é só esse aí, que estava, tem mais algum zumbi, em algum lugar que eu não, está bugado dentro do, o container que eu estou achando, ele está ali né, vamos embora, vamos embora pegar o carro, para a gente poder ir um pouco mais longe, vasculhar né, para a gente ver uma torre, uma coisa, aqui tem uma torre de observação, vamos naquela lá, aqui também, seria bom né, porque aqui eu acho que tem comida, eu tenho quase certeza, disso tem comida ali, você tem que ir inchado no caminho, e aqui daqui a pouco, a gente pegaria um posto avançado, ali de comida né, só não temos influência, mas vamos aqui nesse lado mesmo, esse aqui a gente deixou coisa aqui dentro, que tem ainda, vem o zumbi para me incomodar, morre, já abastece, começar com o recurso, ter arma, essas coisas, isso aí começa bem mais tranquilo né, vai que eu largar esse saco de comida ali, para a gente já ficar um pouco mais, mais tranquilo, por enquanto né, ela está cidadã, ela tem que se tornar heroína, para dar um, comida por dia né, esse é o problema também, tem que se tornar heroína ainda, a gente não está tendo esse ganho, aqui tem recurso para pegar, aqui eu cheguei na, torre para a gente observar, vai para o chão, olha, essa aqui tem potência, e aí para a gente está destruindo os núcleos já, falta arma, arma pesada nela né, e aí não vai dar para usar, o mesmo sobrevivente aí, o episódio inteiro né, daqui a pouco eu vou ter que trocar ela, a gente pega outro né, e aí vamos passar aí, pelo primeiro dia, beleza, onde tem área para analisar ali, aqui o avião, deu né, ali está vazio, aqui a gente pode pegar medicamento, e aqui pode ter comida e munição, então a gente já vai voltar ali, e dar uma olhada, ali pode conter material, tranquilo né, vou tomar dano né, pulei dali de cima também, espertão, zumbi aqui na, na volta, beleza, local protegido, mais combustível, vou conseguir aqui, acho que sim né, beleza, beleza, fiz barulho né, estou fazendo busca rápida, isso aqui é que eu estou acelerando tanto, não tenho pressa né, combustível, munição, combustível e mochila né, munição ali, aquelas flechas, qualquer coisa, eu vou jogar fora, quatro contêiner, um aqui, isso aqui é produtos químicos, provavelmente, aí ó, produtos químicos, tomara que tenha munição, aqui para levar, se tiver munição, para levar aqui, vai ficar bem né, barulho de zumbi, teve munição, mas não saco né, só umas muniçãozinhas mesmos, saco de comida, tem mais um contêiner, tá lá embaixo, beleza, tá aqui, nada encontrado, beleza, mais comida, o que a gente precisava, é levar o, saco de munição e combustível, a gente vai ter que ir atrás disso né, munição e combustível, e daí agora a gente já, deu uma, uma segurada aqui para nós, só a comida, essa mochila, guarda para lá, guarda isso aqui também, e aqui né, sobe no carro aí, para ficar, tranquilo, por aqui né, ter combustível né, se eu não me engano, mas eu acho que eu vou até a torre, ali embaixo, para a gente observar aquela torre, só tem que cuidar ali agora, tem inchado na, na passada, e para não atropelar tanto zumbi, né, porque a gente está com a, com o recurso aí, tudo mais, eu não vi um inchado ali, eu não vi um inchado ali não né, mas tranquilo, vamos nessa, 100 metros, cheguei, cheguei, vai a torre de celular, eu não vou estar pegando né pessoal, a torre de celular, para abafar, para não acordar núcleo, tá, pelo menos isso eu não vou fazer, vou deixar aí a gente acabar, acordando núcleo e deu né, ali tem o acampamento, ali, ali, a gente vai poder inspecionar aqui algumas áreas, mais acampamento ali para trás, onde tem mais aí para a gente estar analisando, aqui, tem mais algum lugar, mais algum lugar aí que eu não, não estou vendo, ali já foi, vai ficar faltando um lugarzinho para analisar aí, é o que está faltando né, só um, um lugar aí para a gente estar analisando, deixa eu chegar mais para cá, ah, está ali mesmo, está escondido ali atrás né, olha né pessoal, tartamate, eu não tenho influência né, para pegar ainda, coisa que daria para ele estar pegando, aqui as casas, aqui acabou que nem analisou ali, garagem azul, material, material, aqui tem outra torre, já vamos lá, vamos nessa outra torre ali, porque ali, porque ali, naquela região aí sim vai ter combustível né, para cá também tem, queria levar munição também, ficar mais tranquilo né, no começo do, da série já, vamos embora, partiu, passando ali para ver uma coisa que eu não, lembrava, se tinha aquelas caixinhas especial ali ou não, aqui a gente consegue combustível, provavelmente ali também, vamos vir aqui na, na outra torre né, e aqui já tem o núcleo do lado, tem o núcleo pestilento aqui ó, poço de combustível, sobe, tem coisa aqui em cima, para a gente estar pegando, revelar a volta, chegaram, indo em breve, beleza, aqui agora a gente vai conseguir analisar bastante coisa, valeu a pena vir aqui agora já, desse lado aqui alguma coisa, não, aqui tem, aqui tem bastante coisa para, para analisar aqui, não sei o problema aqui agora não né, beleza, só mais um, foi né, munição por aqui nada, munição talvez aqui agora, aqui né, que a gente vai conseguir, e aqui tem outra torre, para a gente já dar aquela observada, acho que já vamos lá também, abrindo o mapa já, já abrindo o mapa desse jeito, para a gente saber onde é que está as coisas, assim né, volta zumbi, beleza, daqui a pouco já começa a anoitecer né pessoal, eu pulei o tutorial né, talvez o primeiro dia aqui passa mais rápido né, dá para pular aqui, dá para pular aqui, dá aquela, a talhada, em vez de ter que fazer toda a volta, a fumaceira no carro já está como né, preta, e aqui é mais uma, uma antena do celular, finaliza, 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 e para com a brincadeira, talvez aqui a gente já consiga, munição, pelo menos né, peguei combustível, mas já vou estar levando munição já, e já ajuda, e aí eu acho que é mais um núcleo, tem um banheiro aqui do lado, medicamento, e aí eu realmente espero que isso ainda vai funcionar, mas algum lugar para analisar, provavelmente tem um só, aqui, acho que tem mais ainda, olhar com calma né, se não está escondido atrás, aqui não está, aqui não está, aqui também não está, ali já está, analisado ali aquela área, aqui o núcleo analisei, banheiro, banheiro, acho que dessa vez, acho que, deu ruim né, 60 balas de 556, e aqui não, olha ali ó, está lá no meio também, nada a ver né, vamos descer aqui, pegar esse, saco de munição, vamos lá, enquanto a gente não cansar, ela não cansar, a gente não volta com ela, deixa ela, cansar, porque eu vou perder o tempo, só para ir lá, e voltar né, mais um container, não vai ter munição aqui, teve, mas não saco de munição, ligar mãe, vou soltar isso aqui já, preciso daquilo ali não né, está aqui, estação de comunicação, material e combustível, meio que certo que vai ter né, isso, ali combustível naquela área, combustível, combustível, acho que vamos naquela área ali, sabe, eu levo dois sacos dentro, até a amostra aqui agora, sabe, eu levo dois sacos de combustível, se eu não leve, munição agora, queria atropelar zumbi, tentando evitar né, sem kit de, de reparo aqui então, a ponte aqui, ah sério, ah isso aqui, ainda se grudou ali no, passar por aqui, tinha vindo outro ali, pela, pela ruazinha certinha né, passei ali para, para evitar, aqui teria coisas, e aqui assim, tem a caixinha especial, pareceria né, se tivesse que já de longe, a gente já teria, visto, ou é aqui em cima, deixa eu só dar um, deixa eu ver a galera aqui, morre, 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 não, caraca, tinha zumbi nenhum, aqui embaixo né, eu só fui até ali em cima, tinha um zumbi aqui, um berrador, não posso entrar no carro, enquanto não batalha, o que vai ser, o que vai ser, corre, caraca, cansei ela ali agora, tem que abastece, se, nosso carro aqui agora, itchak, apareceu ali agora, Este lugar parece limpo por agora, mas eu sei que isso não durará. Ok, vá para a cabeça! Obrigado por ter levado na potência, né? Núcleo próximo se agita, já vai acordar um núcleo em seguida. Beleza, já despertei um núcleo já. Sabia que ia acontecer, né? Falei que não ia pegar a antena ali. Isso vai acontecer, vai acontecer mais vezes. Vim para cima. Beleza, tem mais um. Tem uma espininha para morrer. Tem mais amostras aqui. Vamos pegar os galãozinhos de combustível, tenho que abastecer ali o carro. Não tem, né? Eu falo que eu não vou jogar acelerado, mas estou como já, né? Mais acelerado do que tudo. E aqui no normal a gente estaria encerrando o nosso episódio já. Jamais não tem jeito que eles não ouviram isso. Não tem jeito que elas não ouviram isso. Vem para o nosso lágrito. Fala de Screamer. Lá. Tinha, né? Não tem nada a levar aqui. Soldado, finaliza. Aqui tem 4 contêineres, já estou com o inventário cheio, né? Veio o material já. Tem de luxo. Deixa eu só... Ver aqui se tem como. Dá pra largar isso aqui. Munição 762 aí dá pra recarregar. Tá, liberei dois espaços. Dá pra eu pegar aquele item de luxo agora? Deixa eu usar um medicamento. Ah, recuperada. Aqui tem mais um saco de combustível, né? Olha aí, eu já... Não, veio de material, né? Vai ter saco de combustível aqui nesse galãozinho, será? Não, só um... Só um galão. Tá, beleza. Vambora. Ah, deixa eu voltar lá na... Vamos lá, estamos pro inventário já cheio. Chegar lá, botar, construir alguma... Coisa, né? O que está precisando. Sai. Ficou pro lado bem errado aqui. Já enjei aqui agora. Achei o inchado no chão ali. Mas eu não atropelei aquele inchado. Achei lá. Tinha andando e tinha um chão deitado ali no meio do mato. Acabei que não atropelei. Achei. Não, não é só... Não, zumbi. Isso atravessa na minha frente. Peguei. Eu podia estar atropelando ali, mas... A selvagem ali está rapidinho. Merrador por ali. Aguardo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Posso guardar item de luxo. Vou só subir aqui. Opa, a cama aqui, ó. Esqueci totalmente, né? Tinha que fazer isso. Aqui a gente vai construir a enfermaria e... E a oficina, né? Que a gente vai estar fazendo aqui. Tem alguma coisa na mala desse carro? Não sei. Só abastecer ele. O caminhão militar. A gente vai dar uma volta com ele, né? Ela ainda não está exausta, né? Dá pra... Alguma coisa aqui com ela ainda. Deixa eu só vir aqui rapidinho. Eu não consegui ver se tinha alguma coisa na mala. Tem. Granadas de fumaça. Guarda essas... Peças ali. É o estoque de munição, né? Que está me... Faltando. As lojas de munição pra lá que vai ter. Aqui é material, né? Pode ter loja de munição aqui, né, pessoal? Pode não, né? Tem aqui, ó. Se eu não me engano. Então acho que eu vou ir com ela mesmo. Acho que eu só vou pegar aqui o... Combustível que está aqui. E abastecer aqui pra deixar cheio aqui o caminhão militar. E vamos com ele. Tá ali. Vai demorar, né? Treze minutos ainda. Vambora. Vai. Partiu pegar a munição pra nós. Vamos trazer um saquinho de munição aí já... Já ficava legal a nossa... a situação por enquanto né, a gente ir levando depois sobrevivente o pato demais, se não tiver recurso não adianta nada, vai dar ruim igual né chegando aqui e aí tem ali a... o troço não tá vazio ali, tem munição aqui ó morre morre que eu quero subir aqui a gente analisar aqui a volta pelo menos um mais sobre isso é mais um local pra gente inspecionar bastante coisa a área em construção que a gente consegue material eu posso ter apenas encontrado uma plaga beleza, beleza passamos da metade aqui da análise já tem mais um... tem mais um... agora acho que vai acabar beleza, vambora deixa eu pegar ali a... um vezinho pra cima né traindo mais zumbi pra frente de nós não tem mais um... vou acordar outro núcleo já aí vai acordar mesmo porque... Ah, já despertei mais um. Bom, volta pra acabar sofrendo é certo, né? Vamos ter as infestação pra se preocupar. Minha espada tá quebrando já. Acho que tá quase na hora de a gente voltar com essa sobrevivente, né? Ela não tem furtividade. Os fundos. Vamos ver aqui em cima. Primeiro, né? Munição. Eu quero é um saco de munição. Munição, arma. Mais arma e munição. Esse aqui é o quarto container, assim. Nada do saco de munição. Ah, veio aí agora. Aí sim, hein? Vamos lá que eu tenho que limpar o... ...inventário pra seguir pegando aqui. Pra trás do lado do outro, pra... Finalizando assim, porque a minha espada tá como, né? Nos últimos, então... Voltar lá pra base pra eu poder consertar. Ali que eu não tenho a oficina, né? Ainda que eu lembrei disso. Eu não sei. Ah, nada ainda. Ah, mas eu consigo, né? Eu preciso de um de mão de obra. Ah, vai ser aqui, né? Eu tenho que poder reparar lá. A missão cumprida. Agora só tem que ficar... Pronto aquilo lá. Parece que é esse lugar. Ei, aliás. Podemos realmente usar algumas ajuda para vocês, pessoal. Ok. Eu vou te encontrar. Obrigado. Fique cuidado com o caminho, ok? Cala a boca, ó. Tava tentando não bater, porque a minha arma já tá... Quebrando. Tava tentando finalizar. Ela tá longe aí, né? Se tornar heroína. Fale com a Beth. Enclave sobreviventes humildes. Para descobrir o que o grupo precisa. Sai, Berrador. Um núcleo que a gente se agita. O Berrador vai acordar outro núcleo ali. Nessa brincadeira deles ali, né? É... Comida, né, pessoal? Comida. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ou é aqui, ou né? Mas eu acho que é aqui nessa caixa térmica mesmo. Não, semente. Ah, tem outra caixa térmica ali. Mais sementes. Olha aí, ó. Mais sementes. Aqui vai ter mais sementes, né? Faltou um container. Aqui do lado de fora. Nada encontrado. Dá pra dar uma olhada na mala do... Mais uma faca ali, né? Mais uma faca. Espada. Mais uma branca. Ela não cansou ainda sobrevivente? Quarenta e cinco minutos. Além que foi um pouco ali... Antes eu falando ali, né? Antes de iniciar. Acho que a gente vai seguir com ela nesse episódio. Eu tenho que entregar as amostras ali pra... O pessoal ali agora fazer essa missão, né? Acho que a gente vai ali atrás ver de fazer isso. Munição. Aqui eu vou descarregar. Guarda. Guarda mais aquilo ali. Descarrega, guarda. Beleza. Deixa eu só entrar aqui rapidinho. A oficina tá em construção ainda, né? Qualquer coisa eu vou trocar aqui. E depois eu coloco de... Volta, né, pessoal? Pegar isso aqui. Falta uma instalação, tá? Eu tô fazendo isso aí. E tá ali construindo uma enfermaria, né? Estão pedindo também. Só que me falta mão de obra no momento. Vamos aqui rapidinho? Não sei. Se for três amostras, a gente já tem as... As três aqui pra entregar pra eles. Vamos matar esse aqui. Vai cair mais algum. Isso. Ok. Finalizar. Beleza. E aí, pessoal. Falar com a Beth. Nossos suprimentos de amostra da peça está acabando. Se você encontrar mais, nós temos combustível. Beleza. Daí, vem um... Combustível. São amigáveis, né? Paquetezinho de reparo. Galão de combustível. E saco ali de material. Eu vou querer. Agora no começo, né? A gente... Precisa disso. Fala com a linha aqui mesmo. Vem cá. Vamos dar esse saco aí, né? Destruir os amostras é um trabalho. E o que é a escolha que nós temos? Claro que eu acho. Tem um salvador falando aí, né? Beleza, salvador. Fala atento aí com as tuas preocupações. Ali tem um acampamento. Aqui provavelmente tem coisa aí pra gente tá pegando. Também mais material e material, né? Ali é um avião. E aqui na frente eu não me lembro o que que... O que que tem por ali, né? Aqui é um núcleo despertado. E o outro tá pra lá, né? Ficando cercado aí por núcleos. Ficou rochoso. Aqui tem esse acampamento oculto. Não tem nada como um trabalho bem feito. Vou até ali dar uma olhada que o inventário não tá totalmente cheio. Dá pra ali pegar mais alguma coisa de... de recurso. Ficapote. Achei que ele ia chegar em mim, ó. Ah, outro núcleo se agitando já. Se tiver que acordar mais um, a gente vai acordar mais um. Beleza, aqui tem coisas pra tá pegando. Ó, tem material. E o núcleo tá ali, ó. Vamos lá. Se aquele ali despertar vai ser o primeiro que eu vou estar destruindo. Sementes. Beleza, mais um saco de... De material pra ele estar levando. Vamos lá. Vamos voltar lá e descarregar essas coisas. Desse dia que eu vou estar fazendo. Apareceu que ela tá exausta ali ainda. Acho que já apareceu já. Só que... Tô com um bonequinho bem na frente lá. Tá me atrapalhando de ver. Beleza. Cheguei aqui, né? Estacionou. Material. Combustível. Mais material. Só que já ficou como, né? Tá? Daquele jeito. Vamos ver se ficou pronta aqui as coisas. Aqui ficou. Mas tá quase. Eu preciso construir a enfermaria. Eu já consigo aqui essa. Eu preciso de um de mão de obra. Tá na mão, né? Aqui ainda nada. Precisamos... Melhorar ali. Nenhum modificador. Aqui a gente já tem energia. Só precisaria melhorar aqui, né? Acho que eu vou ficar com dois em material só. Como é que tá a minha situação? Comida perdendo. Ah, o Ash Burry já me dá dois. E quando ela se for heroína, ela vai me dar mais um. Salvador ali me dá dois. Dois. Só tô perdendo em comida, né? O restante aí estamos ganhando. É combustível que eu não tô ganhando, né? Também. Ó o que que já tá indo se instalar ali, ó. E a gente já vai ali agora, já. Mesmo que ela esteja exausta, já. Já vamos resolver isso aí, porque isso aí já... Nós só pegamos o carro errado, né? Esse aqui tá pior do que... Esse aqui tá resistindo demais já aquele outro lá. Vamos lá. Vamos com o caminhão militar. Eu fui ligar o farol, apertei pra... Tá, o inchado explodiu. Só preciso do berrador. Só preciso do berrador. Só preciso do berrador. Só foi dois segundos real ali agora? Cala a boca, ó. Cala a boca, ó. Sentiu na minha frente ali, né? O zumbi me atrapalhou. Vamos passar ali no tiro. Beleza. Aqui teria mais combustível pra gente estar levando. Ah, dá tempo de pegar, né? Aqui agora. Ei, Lily. Aqui é o Ray Santos. Ei, Lily. Aqui é o Ray Santos. Beleza. Ali, ó. O que eles dê peças, né? Obrigada, Ray. É bom ouvir que as pessoas estão vindo para o barulho. Cuidado de você, ok? O enclave estável já. Sim, sr. Eu encontrei algo ali. Morre. Eu preciso ir lá. Desculpa. Ali tem coisa ali no canto. Vamos ali dar uma olhada. Ixi, tem nada. Não como, né? Acelerados. A gente tá que nem recupera mais a... A sobrevivente já. É tão exausta que tá. Beleza. Vamos tentar só vasculhar essa oficina aqui agora. A oficina do papai, né? E a gente vai embora. Normalmente a gente consegue kit de reparo. Combustível ali tá dizendo que vai ter, né? Ó, kit de reparo. Deixa eu já ir largar as coisas ali na... Mala do carro logo. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Estou muito segura que eu estou procurando tudo aqui. Que kit de reparo não, né? Galão de combustível. Item de luxo. Que a gente está negociando, hein? Que a gente já vai com o quê? De influência? 720, isso que a gente gastou, né? Isso que a gente gastou. Influência. Então, eu peguei. Eu peguei o outro lá dentro da... Da C. Beleza. Cheguei aqui. Guardo combustível. Guardo isso aqui, isso aqui, né? Guardo aí mais galãozinho de combustível. Isso aqui também. E vamos entrar aqui, ver como é que está a nossa situação. Moral estável. Espero que seja assim do começo ao fim da série, tá pessoal? Moral legal. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Que aqui eu posso trocar e aqui agora eu consigo reparar. Não, porque a gente não tem. Vou reciclar isso aqui. Vou reciclar isso ali, né? Os revólveres aqui eu vou... Vou reciclar ali por enquanto. O mochilo aqui também, né? Descer em peça só para consertar aquela... Essa espada aqui, né? Que é do agente de recompensa, aquela espada ali. A oficina já está... Pronta aqui, ó. Pode estar melhorando, né? Só me faltam partes de... Desse circuito. E aqui a enfermaria... Já está pronta, já? E eu posso melhorar já se eu quisesse aqui agora, né? Essa aqui eu provavelmente eu vou... Dar uma deitadinha nela, para ela dar uma descansada. Não vou gastar. Líder de guerra, arma para todos. Para investigar um grupo de traficantes de armas, eu tomo controle de rima. Provavelmente aí no próximo episódio... A gente já pode tomar o controle dela, né? Eu posso fazer isso agora. Rapidinho aqui, a gente só... Troca ali. Larga aqui as... As coisas e toma o controle dela. E já deixa ela pronta. Certo? O próximo... Episódio. Essa espada aqui, aquela espada... É pesada. É legal, mas porém que ela é pesada. Depois a gente vê de... Aqui... Munição de... 762. No próximo episódio a gente já começa com, né pessoal? Daquele jeito. Certo? Indo fazer o... Servias. Guarda isso aqui. Guarda não, né? Pega. Isso aqui eu não vou levar nada nisso aqui. Só uma cura mesmo. É... Mas é isso aí pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para ele estar me ajudando. Se inscreve no canal se não está inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooooooi! Tchau. Tchau. Tchau.